Essa é uma matéria que nós fizemos há um bom tempo atrás e mostra um pai que fez uma Lamborghini para o filho. Olha que demais! A paixão do Pedro pela Lamborghini começou quando ele tinha apenas 4 anos. Depois de ver as fotos de um dos carros doados pela fabricante para a polícia rodoviária italiana, o menino começou a pedir ao pai que queria ter um galardo. Eu só ganhava Lamborghini pequeno. Aí eu sonhava em ter uma grande. E eu queria uma que eu podia entrar e dirigir. A construção começou há 3 anos, mas um acidente doméstico adiou o sonho. Quando eu fiz o carro, eu levei ele para a casa dos meus pais, que tinha um pouquinho mais de espaço para a gente poder mexer. E acabou caindo uma telha muito grande no meio do carrinho e acabou com a parte traseira do carrinho. Aí a gente desmotivou. Aí nessa que desmotivou, não, não vamos mais fazer. Bom, mas enfim, a gente sabe como que é vó, né? Aí ela falou, ó, ou você pega o carrinho e arruma ou joga fora. Aí a gente acabou dando um prazo para nós mesmos. Então vai ser no aniversário desse ano. Assim, foram seis meses de muito trabalho. O chassi foi aproveitado de um minibug antigo. Já a carroceria abandonou o isopor e foi moldada em fibra de vidro. O câmbio motor de um cilindro com sete cavalos e meio de potência também vieram de um minibug. Gledson desconversa na hora de falar quanto investiu no projeto, mas diz que contou com a ajuda dos amigos. Aí começou, ah, um dá um negocinho aqui, um dá um negocinho ali. Aí acabou o tio Ronaldo que deu o kit multimídia para ele. A gente, onde que a gente vai colocar essa telinha? Precisa de um painel, né? Aí fomos atrás e arruma aí os amigos vêm e correm junto. Desenvolvemos, achamos um painel de um carro e acabamos adaptando esse painel aqui. O vô, o vô Gabriel, que também ajudou, foi lá, arrumou uma porta de carro, fez a parte de tapeçaria do carro. O capricho na construção é tão grande que o mini Galardo tem bancos revestidos em couro, além de faróis e lanternas inspirados no carro verdadeiro. Para que o presente ficasse bem parecido com o carro real, o Gledson importou o logo e todas as identificações usadas no Lamborghini de verdade. O carro tem até uns segredinhos, que o Pedro Henrique faz questão de demonstrar. Impressionante! E olha, essa matéria é uma das campeãs de audiência no nosso canal do YouTube. E por isso, nós temos a curiosidade. Eu tenho, toda a equipe tem, você eu acho que deve ter ficado também. O que aconteceu com essa Lamborghini? Gledson, como é que está o carro? O menino está usando ainda? Conta pra gente. Tinha gente aqui querendo abrir empresa, perguntando se eu fazia isso, se eu queria a sociedade. Foram atrás do Pedro uma vez perguntando se ele trocava o carro dele por um Fiat Uno. Teve muita gente perguntando se eu fazia esse carrinho, se eu tinha o molde dele. Infelizmente, eu não tenho o molde dele, acabou. É um carrinho que a gente fez único mesmo. Hoje eu estou com 12 e na época eu acho que a gente tinha uns 7 anos. Eu era pequeno, aí pra gravar foi difícil, porque aí eu tinha mania que eu fiquei tenso. Eu começava a postar meus reis no meio da gravação. Foi muito legal pra mim. Teve uma época na minha escola em São Paulo que todo mundo me conhecia, por causa da minha Lamborghini. Até quem não era muito próximo de mim me conhecia, porque vai espalhando, né? Foi uma brincadeira minha e do Pedro, desde que ele tem 3, 4 anos de idade, que nós começamos esse projeto no quintal de casa, na garagem de casa. Então, ele chegava da escola, ele ia lixar o carro e na segunda fase ele também participou. Quando começou a brincadeira era um carrinho de isopor, esse carrinho foi pra gesso, esse carrinho foi pra fibra, esse carrinho não tinha motor, esse carrinho era, depois era uma carcaça de um minibug antigo, era um motorzinho antigo e tudo foi acontecendo aos poucos. Ele realmente teve de verdade a participação de muita gente, muitos amigos, sabe? Era um que dava um pitaco aqui, na época eu tinha até uma oficina, aí entrava um, trazia uma pecinha, trazia um, o tio dele que deu o DVD, aí o meu pai que inventou de fazer as portas com o resto de uma porta de um carro. E a brincadeira foi isso que foi legal da brincadeira. Então, eu gosto de inventar essas coisas, eu gosto de fazer coisas diferentes, né? Isso é hobby, igual você me perguntou, né? Ah, você faria outros? Não. Muita gente tem um sonho de fazer um minicarro, né? Muita gente pensa em fazer, mas aí não tem informação suficiente, e tem que pensar que é uma coisa legal, que não é uma coisa que você vai falar assim, olha, quero fazer. Você não vai ser uma coisa que você vai terminar em um ano, entendeu? É uma coisa que você vai demandar tempo, você tem que fazer com cuidado e calma. Muitas vezes chegaram em mim e perguntaram, onde vocês compraram? Aí eu explico que a gente não comprou o que a gente montou, né? Nós estamos atualmente morando em Perlândia. Nós conhecemos um rapaz que, inclusive, ele é mecânico de aeronave, ele é meio professor pardal. E quando ele viu o carrinho, ele resolveu, ele falou, não, a gente precisa mexer na suspensão desse carro. Ah, a gente precisa, nós precisamos trocar esse motor. Eu quero saber de uma coisa, vamos levar esse carro para a oficina e vamos para a segunda fase, né? E aí começou uma brincadeira de novo. Ele começou a mexer na suspensão e redesenhar ela. Colocou quatro amortecedores, mexeu na caixa de direção, colocou um ajuste de altura na suspensão. Fomos para a parte traseira, trocamos esse motor, colocamos o motor de 100 cilindradas. Ele também instalou para a gente uma caixa reversora. Então, o carrinho, ele tem a ré também, né? Então, ele tem as quatro marchas para frente e quatro marchas para trás também. Então, o carro ficou um pouquinho mais potente, né? Ele está reduzido, então é um carrinho que ele não tem muita velocidade. Não vou mentir, né? Eu já fiz alguns testes sem isso. Daí o carrinho anda bem pra caramba. A ideia era que o carro fosse da polícia, só que o carro não tinha os adesivos da polícia italiana. E nessa segunda fase, ele também recebeu os adesivos aí da polícia italiana. Como é uma cor meio complicada de chegar, né? Esse tom de azul que foi feito na primeira fase. Então, ele teve umas quatro, cinco mostras de tinta até chegar na cor ideal para o Pedro, né? Então, aí foi feita essa adesivagem, ele acompanhou. Colocamos, tem até placa, né? Agora eu estava aqui com a placa. O programa recebeu, teve uma repercussão bem grande, né? E começou a chover pessoas, né? Reclamando comigo, como assim você faz um carro e não põe um cinto de segurança, né? Então, foi a primeira coisa que nós fizemos assim que o carro saiu da reportagem para colocar o cinto de segurança no carrinho. Realmente, acho que é importante a gente já ensinar para os nossos filhos, desde pequeno, a segurança. E hoje o carro tem um cinto de segurança, inclusive, para o passageiro. Fizemos a parte inferior toda do chassi do carro novamente. Então, o carro está bem bacana. Eu participei de tudo, né? Na primeira fase, eu era muito pequena, então eu não entendia muita coisa. Mas a fase já foi mais legal, porque eu sabia quando eles estavam alguma coisa, eu sabia o que eles estavam falando, entendeu? Eu podia dar minha opinião, eu chegava lá e falava o que eu achei que ficou bom. Então, eu tinha total liberdade para chegar e falar, olha, eu não gostei disso, eles iam lá, arrumavam. De exterior, de estilo, foi basicamente tudo eu que decidi. Deixou o carro muito completo e ficou um carro muito bom. Ele ganhou suspensões muito boas, a pintura ficou muito bonita, o carro ficou muito mais confortável, na minha opinião. O volante ficou muito mais leve depois dessa atualização. O cinto de segurança, que é uma coisa muito importante. No carro, para mim, o mais importante é o motor. Eu acompanhei bem de perto, eu aprendi muita coisa que eu não tinha a menor ideia. E eu ainda sou muito enciumada e eu não deixo praticamente ninguém dirigir. Só uma pessoa de muita confiança. Amigo, só um passageiro. Colocar uma pessoa que nunca teve essa experiência para dirigir é perigoso. Meu pai andava do meu lado, a maioria das vezes ele que ia dirigindo, me explicava o que eu tinha que fazer, entendeu? Ele me dava as informações, entendeu? Aí foi com o tempo, aí eu fui conseguindo dirigir sozinho. Hoje em dia, eu já sei ligar meu carro sozinho. Tem que bloquear lá para eu não poder ter perigo, né? E hoje eu já sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu tenho mais controle, porque eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Hoje em dia, meu pai, tipo, ele anda comigo sempre do lado, para não ter perigo. Mas ele me deixa mais livre, sabe? Ele tem mais confiança em mim. Já tenho um desenho aí para a próxima fase dele. Que na próxima fase aí vai ser a suspensão traseira. que o Afonso vai preparar aí também uma caixa satélite e freio a disco. É uma coisa que a gente fez de coração, né? Eu e você, desde que eu era pequeno, eu lembro do dia que eu estraguei o capô do carro, você foi lá, consertou. Foi muito engraçado. Esse carrinho proporcionou bons momentos para a gente. E foi muito bom a montagem. E é muito bom, principalmente, poder ver agora o carro pronto e ver que a gente conseguiu. A gente, realizando os nossos desejos, que era deixar esse carro o carro mais legal que a gente conseguisse. Agora a gente anda orgulhoso, porque a gente sabe que deu certo, sabe? Perceber que ele entendeu qual que era o intuito mesmo, né? Desse projeto, né? Que era realmente essa aproximação nossa em algo que a gente gosta em comum. Eu acho que eu atingi o meu objetivo. Se eu te falasse que eu gastei um milhão, foi bom. Sabe? Porque não tem dinheiro no mundo que compre isso, que compre a felicidade de um filho. Eu e meu pai, a gente se divertiu muito durante essa montagem, proporcionando muitos bons momentos para mim e para ele. Foi o amor, né? Porque a minha família toda, ela sempre gostou de carro. Eu, meu pai, meu avô, nós todos adoramos carros. Qualquer tipo de carro a gente gosta. Não. Não. Eu acho bem difícil de eu vender. É uma coisa muito valiosa para ser vendido, entendeu? Eu acho que tem que ser uma coisa que, já que foi feita pela nossa família, tem que ficar com a gente para sempre. É uma coisa que se eternizou para mim, sabe? De longe, foi o melhor presente que eu já ganhei. Eu acho que tem que ser o melhor presente que eu já ganhei. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma